Você pode colocar aqui, né? Eu falei só uma coisinha, mas... Mas eu vou deixar aqui, ó... Vai ouvir mais uma sopa? Pastor Celeste, tem alguma quantidade de tópicos certo para não ficar muito enjoativo assim a pregação? Tem algum limite, digamos assim? Olha, se tu é o pregador da noite, se tu é o pregador da noite, né? Tipo, pastor, o Geraldo, só, domingo é com você. Então você, mais ou menos, você... Se você tiver 35 minutos, que é o que eu vou dizer aqui, vou fechar aqui, isso é muito importante de você. Olha, você tem muito tópico, a sua introdução e o seu tema é resumido, está ali. Por isso que você ganha tempo com isso aqui. É mais simples. Você ganha tempo falando isso aqui, né? Cristo é a vida. Pô, Cristo é a minha vida. Cristo é a única vida que possamos... que precisamos ter e por aí vai. Então, se eu... sou o pregador do domingo, vou dizer que nós temos 40 minutos, ok? 40 minutos. A introdução do tópico é bom, que é bem resumida. A aplicação desse sermão é você repetir. Vou repetir e repetir. É você repetir. O estópico que você... Não falar tudo o que você falou novamente, ok? Na hora que você fizer a aplicação com o indivíduo, porque você já falou da sua experiência, você já falou de algumas coisas, você já falou aquilo que o Espírito Santo lhe deu. Ok, amados? Na hora da aplicação, eu coloquei aqui, ó. Primeiro, nós aprendemos aqui nesta noite, queridos, que Paulo nos diz que Cristo é a nossa vida. Ele quer ser a sua vida também. Ele, assim como Ele alcançou a minha vida, assim como Ele alcançou a vida de todos, Ele quer alcançar a sua vida. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesta noite é que Cristo, Ele é o nosso grande exemplo. Não há ninguém que nós possamos espelhar. Há grandes historiadores, há grandes filósofos, mas Cristo é o nosso maior exemplo. Por quê? Porque nele não havia pecado, nele havia vida. E aí vai ser terceiro. Queridos, aprendemos também aqui nesta noite que Cristo é o alvo que nós precisamos acertar. Quem acerta em Cristo, acerta na vida. Quem acerta em Cristo, acerta na esperança. Quem acerta em Cristo, acerta na graça, na comunhão, na proteção. E por fim, queridos, eu quero aqui, nesta noite, dizer que de todas essas coisas, Cristo também é a nossa força. Aleluia! É por isso que nós temos a força de buscar o exemplo nele. É por isso que nós temos a força de estar agregado na vida dele e a vida dele é agregada em mim. E nesta noite eu quero perguntar a você se você quer fazer parte dessa história, dessa vida. Cara! Tem que amarrar a porta aqui, o Partido Geraldo. Eita! Meu filho! Então queridos, o primeiro é esse aí. Alguma dúvida sobre isso, irmão? Passa um momento. Dentro desse tema que você está aprendendo a gente da noite, você tem que extrair argumentos. Eu estou agora. Sim. Entre um texto e outro, aí eu digo, ó, vamos lá, uma pergunta que eu me fiz aqui. Perceba, o próprio Espírito de Deus vai dizer a você qual o tema, qual o ponto mais importante que você vai explorar. Por exemplo, tem alguém aqui que Deus quer falar com essa pessoa. E quando chega no tema, tipo, Cristo é a nossa vida. No tema. Ou Cristo é o nosso exemplo. E aí o Espírito Santo faz assim, ó. Te impulsiona, abre a tua mente, faz tu lembrar de coisas que você deu lá atrás, ou você ouviu lá atrás. Porque Deus está direcionando essa palavra ao coração de alguém. Você não já viu terminar a curta? A pessoa assim, meu Deus, parece que eu contei a minha história para aquele pregador. É, não é? Quantas vezes, um dia eu cheguei no tempo central, quando eu cheguei já um pouco atrasado, quando eu dobrei o joelho, o cara estava começando o sermão. Meu Deus, o cara começou, peraí. Esse cara ouviu que eu conversei com a minha mulher. Eu acho que aquele carro estava lá embaixo de acionamento a ele, com um botãozinho filmando o que eu estava começando. Então, na prova de administração, irmão, diga comigo Deus. Deus. É um Deus. É um Deus organizado. Organizado. Ele vai falar de forma organizada. Amém? Amém. Então, vamos lá. Antônio. E aí, Antônio, vai. Antônio. Não. O grampea. O grampea, bota o grampea. Ok? Alguma pergunta sobre esse, irmão? Mais aí, não? Sim. Então, o pastor, por relação ao que era minha vida, mesmo no oeste, mas a gente pode colocar, por exemplo, 3,16 para uma vida, que vai no jornal. A gente pode colocar o número, né? É, 3, 4, 5, que vai o tempo que você tem. Tipo, se o pastor diz assim, ó, vamos ouvir uma saudação pelo humano. 10 minutos. Aí você lê o tempo, a tua introdução é o teu tema, e tu fala duas coisas. Beleza? Mas se é um domingo, você precisa entender o que você precisa de tempo para construir, irmão. Porque senão você fica dizendo, irmão, já estou acabando. A igreja acredita. Irmão, estou quase terminando. A igreja acredita. Irmão, só falta isso aqui, já estou terminando. A igreja conversa aí, peraí, peraí, peraí. Irmão, o emprego, meu pai, eu não vou esquecer, meu pai, mas eu não vou esquecer. Porque, irmão, aí o sermão que era bom, ele viu o sermão, espada. O que é o sermão espada? Vamos lá? Sermão espada. Chato, quilombo. Porque ele quer repetir a mesma coisa, não. No tema, você só repete o ponto, mas de forma aplicando, aplicação. santo. A gente vai aprender no último sermão, que é esse que eu quero gastar tempo com você, porque ele é maravilhoso, ele aprofunda o nosso conhecimento, poder fazer escrituras, que é o expositivo. A função do pregador, do que ministra, irmão, é ligar o passado, o diário, é ligar o passado ao presente. Amém? Como é que um fato do passado, irmão? Ele não pode ser só dito, irmão, olha, Abraão, saiu da terra dele, e ele disse, sai menino, daí? Aí o cabra não sabe, vai dizer, rapaz, o pregador disse, sai menino, daí? Não. Você tem que ligar, a fé de Abraão, com o dia presente dele aqui, com os nossos céus, com o nosso tempo, com as nossas dificuldades. Poxa, me entendendo aqui. Amém. Porque você pode chegar no sermão desse aqui, citar que ele é o exemplo, que ele é isso, e dizer amém. Aí, poxa, e ele é só um exemplo de tal? E para mim? Não tem nada para mim? Você tem que aplicar para o dia de hoje. Amém? Diga comigo, o pecado, é pecado, é pecado, o tempo inteiro, em todos os tempos. Porém, ele muda, as formas, de atacar, e atacar a humanidade. A humanidade. E essa é a função do pregador. John Stott, um dos grandes pregadores, ensinadores do mundo, ele disse o seguinte, ouça o Espírito, ouça o mundo. Ouça o Espírito, ouça o mundo. Então, quando você está trazendo uma palavra, você tem por obrigação ligar a cruz ao indivíduo. Amém? Tá. Você é só um citador de Bíblia. Esse cara que chega no... Está escrito no capítulo 5, versículo 7, e 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 está escrito no capítulo 5, versículo 7. E está escrito no capítulo 5, versículo 7, e está escrito no capítulo 5. O que é que eu aprendi? Qual aplicação, pessoal? Irmãos, a Bíblia foi feita para que o autor da Bíblia seja aplicado naquilo que lê e quem escuta. Amém! Glória a Deus! Vamos lá, irmãos! Vamos para o segundo. Qualquer coisa é só pegar com um torrinho aí, tá doido? Cinco reais, torrinho, cada uma E aí já fica pra cada um É, deixa eu pegar dois materialzinhos aqui No final eu vou deixar aqui pra vocês manusear aqui, ó Ó, isso aqui depois eu vou deixar pra vocês manusear, é a Torá, tá? Só lembrando que pros judeus, os ortodoxos, não existe antigo testamento É a Torá Não, ele não fala antigo Porque se ele fala antigo, ele tá dividindo o novo Os ortodoxos não creram num novo testamento Só na Torá Os judeus cristãos, eles têm a Torá E o Novo Testamento também como palavra de Deus O que você tem na mão aqui é uma Torá, o Antigo Testamento Todo livro a gente vê assim, né? Aqui a gente vê assim O contrário, querido Aqui, ó Ok? Hebraico Aí tem a tradução, tem o comentário no final Vou deixar pra vocês terem A segunda coisa que a gente precisa ter em casa Aqui, ó A Bíblia, versículo, versículo São quatro, acho que é 14 livros desse aqui A Bíblia, versículo, versículo Ela vem no grego No hebraico, no antigo testamento No grego No novo testamento Versículo, versículo Conto, ponto, linha por linha Esse aqui é um comentário expositivo Ok? Expositivo Do shampoo Isso já foi, irmão, dinheiro Que a gente rendeu um carro pra comprar Mas graças a Deus Ficou barato Hoje ele deve estar em torno De uma promoção Naquela livraria cristã Você compra a coleção inteira Inteira Por 780 reais Irmão Não tem preço, gente O cara é muito fiel aqui A interpretação desse cara aqui É fonte dos maiores Pregadores, comentaristas Da nossa escola Da nossa teologia Da nossa apologia cristã Shantri O único que conseguiu interpretar a Bíblia Dizendo o Apocalipse Em Bíblia Mas vamos lá Segundo Sermão textual Sermão textual Esse já é um pouco matado